Está pronto, viu? Essa música eu quero dedicar aos meus ídolos de Oparada Doura, que é o sonho que eu tenho de fazer uma primeira voz para a Creone, né? Que é relembrar do meu conterrâneo que foi falecido, que faz uma voz muito parecida com ele. Então essa voz nunca saiu da minha cabeça e eu tinha vontade demais de cantar com o Creone, só para me fazer uma primeira voz, pelo menos uma primeira música, né? Uma música para me fazer uma primeira, porque além de ser meu ídolo, e eu tinha a maior vontade de ter oportunidade para um dia estar junto com eles, só para me relembrar o tempo meu de meu amigo, que foi muitas músicas que eu cantei junto com meu parceiro, que foi falecido, né? Então, para mim seria uma grande honra. Então eu vou cantar a música aqui para o Tez Lê, do Oparada Doura, que foi... Já cantei bastante em vários baros para poder alegrar a turma que esses são meus ídolos. Então, vamos lá! Eu vou cantar a música aqui para o Tez Lê, do Oparada Doura, Eu vou cantar a música aqui para o Tez Lê, do Oparada Doura, Eu vou cantar a música aqui para o Tez Lê, do Oparada Doura, Eu vou cantar a música aqui para o Tez Lê, do Oparada Doura, Eu vou cantar a música aqui para o Tez Lê, do Oparada Doura, Eu vou cantar a música aqui para o Tez Lê, do Oparada Doura, Eu vou cantar a música aqui para Basiana, Amém. 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 Amém.